Música Prazer, sou Marcos Paulo Caseiro, especialista em direito tributário. Estamos aqui tratando do tema planejamento tributário. E hoje nós temos aqui como convidados o Wellington Fernandes, a Patrícia Irene e o Fagner Gonzaga. Agora em diante, a gente tratou na aula anterior um tema sobre prova. A gente teve uma noção geral sobre prova, classificação dos meios de prova, o ônibus da prova no direito tributário e a prova no procedimento, processo e planejamento tributário. Agora a gente vai tratar de um outro tema. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre as contribuições previdenciárias. Se quem estiver em casa quiser participar, que é bastante importante, a gente vai... vou disponibilizar aqui um e-mail pra que vocês possam mandar um e-mail, identifica qual é a aula e qual é a dúvida específica e o nome do professor que vocês querem tirar de dúvida. Então, o e-mail é saberdireito.just.br. Então, pra gente identificar aqui como vai começar a nossa aula, a gente vai tratar um pouco de um planejamento, um tema um pouco mais prático, né, do que as outras duas aulas interiores. Nós falamos aqui sobre uma questão um pouco mais teórica, sobre como se constitui, como se estrutura um planejamento. E hoje a gente vai começar a falar em um planejamento tributário, especificamente em um planejamento tributário nas contribuições previdenciárias. Pra começar, esse tema que é de sua importância, as contribuições previdenciárias durante muito tempo, elas ficaram maléu, elas não tinham, na verdade, nenhum objeto de estudo, nem era muitas vezes estudada por um profissional, por um cientista do direito que se atentasse ao direito tributário. Então, quer dizer, o tributarista não estudava o assunto. O previdenciarista é, geralmente, muito mais focado na área de benefícios e acaba não cuidando da parte de custeio previdenciário, onde a parte de custeio é como se abastece o cofre da previdência social. E aí, sim, a gente tem regra de princípio de tributação. E não é também um objeto de estudo da área trabalhista, que muitas vezes está mais preocupado com a questão de trabalho, de acidente de trabalho, ou até reclamações trabalhistas. E, por conta disso, as contribuições previdenciárias, apesar de intimamente estarem ligadas ao conceito, digamos assim, de remuneração, que tem bastante a ver com o direito do trabalho, acaba não sendo objeto de estudo também desse ramo de direito. E, com o decorrer dos anos, e até por conta da falta de tempo dentro das empresas, de se organizar e buscar, assim, um objeto de estudo, um objeto de melhoria, de performance dentro dessa área de contribuições previdenciárias, passaram-se os anos e não se viu, não se enxergou aí uma oportunidade de buscar uma economia. O que é bastante significativo nos dias de hoje, né? O que a gente tem, na prática, o que ocorre, é que, no dia a dia, o profissional do RH, ele acaba dando operatividade ao sistema, qualquer sistema que hoje as empresas comprem, esses RPs, que são sistemas que gerem folha de salário, então, acaba não tendo tempo para ter uma análise crítica de cada evento de folha de salário. Não conseguindo fazer essa análise crítica, o que muitas vezes acontece, é que ele acaba pagando verbas, acaba pagando eventos que não precisariam ser pagos. E não precisariam ser pagos por conta de premissas, né? Que a gente vai estudar, que vem do direito do trabalho, que vem do direito previdenciário e também que vem das questões dos princípios tributários. Não tem essa falta de... Eu tenho essa falta de tempo, o profissional do RH, para se dedicar a isso, surgiu aí uma oportunidade bastante grande de economia, que a gente vai começar a tratar agora. O coronário básico dessa legislação, básico desse planejamento, é a Lei 8.212, de 91. Essa Lei 8.212, basicamente, é conhecida como a Lei Geral da Previdência Social. E ela foi regulada, regulamentada, pelo Decreto de 2048, de 99. Lá, na verdade, com base na Constituição Federal, em seu artigo 149 e artigo 95, onde as contribuições previdenciárias, na verdade, o custeio da Seguridade Social, ele vai ser advindo de contribuições para a empresa. E aqui, o que nos interessa, dentro desse planejamento que nós vamos conversar, desse e de um outro exemplo que nós vamos dar, é sempre do ponto de vista da empresa, ou seja, nós vamos buscar reduzir a contribuição previdenciária paga pela empresa. Nunca pelo empregado. O que for pago pelo empregado, na verdade, ele é retido, a parte do alerite, do funcionário, do colaborador, é retido no MSS. Então, a empresa é a responsável tributária, na verdade, responsável por reter aquele tributo, mais o contribuinte, de fato, é um empregado. Então, a gente não vai mexer nessa questão. A gente vai falar só sobre a contribuição previdenciária devida pela empresa. Ok? É importante que a gente denunite qual é o conceito de remuneração. Dentro do conceito de remuneração, a gente tem lá no artigo 22, o seguinte. Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, remuneração é a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinado a retribuir o trabalho. Aí, frise-se, retribuir o trabalho. Esse é um conceito bastante importante. Qualquer que seja a forma, inclusive gorjetas, os ganhos habituais, sobre a forma de utilidades ou adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato, ou ainda de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Esse primeiro conceito de remuneração, ele é bastante importante porque a parte dele é que nós vamos construir as premissas do que a gente chama, premissas de incidência do INSS, de contribuição previdenciária, e premissas de menos incidência. Então, tendo na cabeça esse foco, olha, vamos pensar o que é para retribuir o trabalho e o que é para retribuir um prêmio, um merecimento por produtividade, qualquer outra coisa que o valha, que a gente vai conversar também sobre o assunto, tendo essa distinção, sabendo o que é a remuneração, o que está dentro do conceito de remuneração, aqui explicitado por esse artigo 22 da lei 8.212, a gente vai conseguir, a partir daí, criar embasamento para que não haja tributação em outros eventos aí de folha de salário. Então, a gente fala de premissas de incidência. As premissas de incidência, elas também estão trazidas na lei, na 8.212, então, quando tem lá o conceito de remuneração, ele fala que as gojetas recebidas devem sofrer incidência. As comissões e percentagens, adicionais legais, gratificações, diárias, viagens, abonos pagos pelo empregador. A jura de custo, desde que não vai ser de 50%, também é importante essa distinção dos 50% para que haja a incidência. Alimentação, habitação ou vestuário ou prestações in natura, que a empresa, por força de contrato ou de costume, fornecer habitualmente ao empregado, assim considerado benefício custeado por pelo menos um ano. Tendo, vislumbrando esse tipo de benefício, a gente vai ter, se pago habitualmente por pelo menos um ano, a gente vai ter a incidência também do INSS. Se as importâncias aferidas, elas são destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sobre a forma de utilidades, ressalvado o lucro distribuído ao segurado empresário. E se os valores pagos totais creditados aos sócios, quando não houver discriminação entre a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital social, também a gente vai ter a incidência da contribuição social, e o INSS. Deixando bastante claro que a premissa de não incidência, ela é bastante, ela se confunde bastante, na verdade, com esses requisitos do que a gente pensa, tudo que for ao contrário de remuneração, tudo que for excluído, nesse caso aqui, pelas premissas de incidência, a gente pode, então, não pode se fazer essa analogia, mas, porque não há essa exclusão por analogia, a gente poderia considerar que aí não haveria incidência, que é o seguinte, quando, que também traz, a gente pode observar isso na lei, em razão da importância paga, não ser considerada remuneração, para efeitos da lei. Quando que isso acontece? Quando ela não possui um caráter habitual, eventual, e sim, ela é paga por mera liberalidade do empregador, tá? Quando não há uma contraprestação por parte do empregado, então, aquela importância paga, ela só é paga por, como eu disse, por liberalidade, e se não há uma contraprestação de serviço, não há por que haver incidência. Quando ela objetiva, fazer uma recomposição patrimonial do empregado, e é o que a gente diz aqui, recomposição patrimonial, é o que os tribunais, hoje em dia, têm decidido a respeito das verbas indenizatórias. O que for verbo indenizatório, não incide o INSS. Caso o patrimonial seja realizado em virtude de antecipação de direitos decorrentes da lei, aqui incluídas as sentenças normativas e convenções coletivas. Quando o segurado não for contribuinte obrigatório, esse é o caso bastante de expatriados, os expatriados, eles não são contribuintes obrigatórios, e aí, por conta disso, a gente poderia haver a não incidência da contribuição previdenciária. Isso é a parcela que visa indenizar o empregado pela supressão do direito trabalhista. Esse ponto aqui é importante também, esse último ponto, porque a gente vai ver um pouco mais para frente, alguns eventos de folha de salário que se revestem, desde o nosso ponto de vista, do caráter de não incidência, justamente por uma supressão do direito trabalhista. Então, a gente tem lá, vamos dar alguns exemplos aqui do que poderiam ser os eventos de folha de salário onde nós buscaríamos essa economia de INSS. Por exemplo, a gente fala de falta abonada. Falta abonada é aquela falta a qual o funcionário, ele não veio ao trabalho, portanto, não houve a contraprestação do trabalho, só que a empresa, por mera liberalidade, resolve pagar o dia trabalhado, como se o empregado tivesse comparecido ao seu posto de trabalho. Essa liberalidade do empregador, ela é possível de ser feita, ela é um benefício para que funcionário que não justificou a sua ausência e faltou, teve o seu dia pago, entretanto, ela não está contida no conceito de remuneração, e também não está contida no conceito de salário e de contribuição. Ou seja, se o empregador quiser pagar o dia de trabalho, digamos assim, o dia que eu chamo de dia trabalhista, por conta dessa falta, e continuar somando isso ao salário mensal do seu funcionário, tudo bem, mas, esse dia não trabalhado, como não há a contraprestação, ele não entra no conceito de salário de contribuição. Não entra no conceito de salário de contribuição, não haveria, porque haver incidência da contribuição previdenciária. Inclusive, isso que diz o artigo 214, parágrafo 1º do decreto 3048 de 99. Isso é bastante importante, porque, na maioria das vezes, quando nós buscamos lá os eventos de folha de salário, analisando uma folha de salário da empresa, onde tem, geralmente, 400, eles chegam a ter até mil eventos de folha de salário, uma quantidade enorme, porque isso vai carregando de um sistema de gerenciamento para outro sistema, e aí, cada gestor de RH tem as rubricas que ele está acostumado a trabalhar, e os nomes, e aí, acaba havendo alguma alteração. Quando a gente faz análise dessa, uma a uma desses mil eventos, dois mil eventos que sejam, a gente vai fazer esse teste, justamente esse teste dentro dos conceitos da premissa de incidência e premissa de não incidência. Fazendo esse pequeno teste, a gente vai conseguir escapar da contribuição previdenciária ou, apresentando as premissas de incidência, tendo que pagar a contribuição. Dentro desse teste, a falta de nada é onde a gente consegue fazer a eliminação da contribuição previdenciária, até porque a própria lei, o próprio decreto regulamentador, o regulamento geral da Previdência Social nos faculta a isso, faculta a isso para a empresa que você possa fazer essa exclusão, justamente por não haver a contraprestação do trabalho. A gente também tem, por exemplo, outro exemplo é a premissividade. A premissividade geralmente é paga, na verdade, por merecimento, ou seja, há uma combinação entre o funcionário e a empresa, caso ele chegue pontualmente todos os dias ou cumpra com determinadas funções pontuais relacionadas a questões formais, então, chegou no horário, cumpriu o horário de almoço, cumpriu, de repente, o horário de saída. Isso acontece bastante por uma atividade, por exemplo, com quem tem operação em plataforma de petróleo. que fica 15 dias embarcado e 15 dias na terra. Por que isso acontece bastante? Porque geralmente o transporte desses funcionários é feito por meio de um helicóptero que os leva até a embarcação e, caso todos os funcionários não estejam lá no local marcado naquela hora correta, ele vai perder o transporte e ele vai ficar 15 dias sem trabalhar. Ele vai ficar 15 dias sem ter na terra em solo sem ter o que fazer e vai ser penalizado por isso. Por conta disso, em geral, tem um acordo coletivo da categoria desses trabalhadores falando até sobre esse premissividade. Em alguns casos até tem um adicional uma indenização que é paga também por quem trabalha 15 dias embarcado. Esse premissividade revela justamente isso. se você chegar no horário delimitado para que se possa fazer um embarque para o petroleiro você vai ganhar um adicional de x por cento no seu salário. Ganhando um adicional de x por cento no seu salário na verdade isso é pago por, não é pago por produtividade o funcionário não está produzindo algo para a empresa na verdade ele é pago por merecimento ou seja, ele cumpriu a sua função cumpriu o seu horário por conta disso ele vai receber sendo assim ele não tem e o pagamento disso ele é desvinculado do salário ele não tem natureza salarial além de que ele também possui um caráter eventual que é um mais um dos testes que a gente usa entre como eu falei no começo premissa e não incidência habitualidade premissa de não incidência e eventualidade nesse caso como é pago por merecimento ou seja porque o cidadão cumpriu determinada normativa da empresa ele vai fazer jus ao recebimento dessa verba fazendo jus ao recebimento dessa verba tem um caráter eventual porque a partir do momento que ele descumprir essa normativa não vai receber esse dinheiro se não vai receber esse dinheiro não há que se falar em remuneração ele não integra o conselho de remuneração não integrando o conselho de remuneração a gente também como eu disse anteriormente não vai estar contido no conselho de salário de contribuição e por assim adiante não haveria porque havia incidência de contribuição de INSS sobre essa verba inclusive já agora julgado nesse sentido do próprio STJ permita-se até como exemplo citar o RESP 496.408 do Paraná da primeira turma relatora ministra Denise Arruda publicado no Diário de Justiça 6 de dezembro de 2004 justamente falando sobre essa questão do abono na surdidade que é a verba como era chamada dependendo de cada empresa chamando a verba de um jeito buscando justamente que ela tenha uma natureza indenizatória ele não pode ser convertido em salário até porque é pago como disse eventualmente não habitualmente a gente tem uma outra verba que também já já está bastante sedimentada nos tribunais e que também segue esse mesmo teste de premissa que seria o afastamento por doença aquele que for superior a 15 dias essa parcela é considerada como uma natureza indenizatória porque não há contraprestação de trabalho ou seja o funcionário está afastado por mais de 15 dias não há uma contraprestação se não há contraprestação não é uma verba destinada a retribuir pelo trabalho certo porque pelo trabalho subentende-se que tem uma contraprestação então no caso seria uma verba para o trabalho que a gente chama como o caráter por exemplo de ajuda ou o afastamento está afastado está longe das suas atividades sendo assim o farajus ao recebimento dessa verba como salário ela tem uma natureza indenizatória e o ônus para o empregador é o pagamento de 15 dias de afastamento que ele vai se obrigar a incidência de contribuição social é apenas na verdade o que vai incidir a parcela de INSS é justamente até os 15 dias posterior a isso não há a incidência entretanto como é uma questão ainda controvertida o que sempre se recomenda é que faça o questionamento judicial e judicialmente a gente vem entendendo bastante os contribuintes vem tendo bastante êxito nessa questão os tribunais têm acolhido a argumentação de que um empregado afastado por motivo de doença não presta serviço e por isso não recebe salário mas apenas uma verba de caráter previdenciário de ser um empregador durante os primeiros 15 dias a descaracterização da natureza salarial da citada da verba afasta a incidência da contribuição previdenciária esse trecho que eu acabei de ler do recurso especial que foi prevido no recurso especial 916 .388 de Santa Catarina foi relatado pelo ministro Castro Meira e publicado 26 de 4 de 2007 hoje em dia já é bastante sedimentado esse conceito essa verba amplamente os tribunais têm concordado que não há incidência do INSS sobre essa verba de afastamento por doença outra que é possível de se fazer economia é a ajuda de custo uma ajuda de custo que se opere dentro da folha salarial em geral ela constitui como um reembolso ela é uma recomposição patrimonial é uma indenização paga ao funcionário por qualquer que seja o motivo ou por usar o carro próprio ou por estar em local diverso daquele onde ele residia então ele tem uma transferência e por conta de uma ajuda de custo seja ela às vezes genérica como denominada ajuda de custo ou específica como auxílio moradia auxílio gasolina auxílio escritório isso varia de acordo com empresa para empresa e o nome que se dá para cada verbo o que importa é que dentro desse nosso conceito ela não tem a natureza salarial ela na verdade ela visa essa recomposição do patrimônio do empregado não um patrimônio que a gente chama um patrimônio do ponto de vista físico mas do ponto de vista moral seria o que uma indenização por ele estar digamos assim se doando se sacrificando em nome da empresa e por conta disso ele mereceria uma recomposição patrimonial então essa ajuda de custo seria por conta disso considerado então uma verba imunizatória e por ser uma verba imunizatória não tem a natureza salarial não visando a contraprestação não visando a retribuição pelo trabalho não teria aí a contribuição previdenciária como incidência podemos citar também o agravo regimental no 782.700 do Paraná do ministro Francisco Pessinho Martins de 16 de maio de 2005 é bastante potente também quem quiser anotar é bom depois dar uma lida com calma nos argumentos utilizados pelos ministros do porquê não haveria a incidência da contraprestação de contribuição previdenciária esse trabalho que se diz de análise dos eventos de folha de salário qual é a importância dele para a empresa a empresa vai conseguir a partir de então a partir dessa análise minuciosa do que incide o que nem incide de contribuição previdenciária ela consegue fazer uma boa recuperação aí entra a análise tributária porque é uma boa recuperação ela consegue recuperar tudo que foi pago a maior nos últimos cinco anos porque os últimos cinco anos recentemente até o STF decidiu que não há mais aquela repetição de indébito tributário por dez anos que seria aquela famosa contagem do cinco mais cinco e agora são já está sedimentado que são apenas cinco anos então a gente consegue fazer a recuperação dos últimos cinco anos do que foi pago a maior e daqui pra frente operacionalizar uma economia obviamente que todas essas verbas elas precisam ser quantificadas e qualificadas o que que precisa ser quantificado e qualificado então ser quantificado qual é o valor envolvido de câmara uma dessas verbas e qualificado qual é o seu risco desde já o que nós temos algumas verbas que podem ser operacionalizadas por via administrativa que a gente diz o contribuinte analisar quanto que ele teria pra recuperar e operacionalizar a economia tá ok e operacionalizando a economia ele vai ter a economia futura daquela verba a operacionalização administrativa só pode ser feita na verba onde a gente entender a qual ou já existe uma súmula vinculante ou já existe uma súmula de STJ ou STF falando que não incide realmente a contribuição previdenciária relativa àquela verba ou então se tiver uma literalidade de lei a gente classifica isso como provável de se operacionalizar de poder obter a economia como a questão ainda é um pouco controvérsia a gente tem elementos jurídicos que é o caso também do primeiro do que a gente classifica como provável mas tem elementos jurídicos mas a tese ainda não é consolidada a tese ainda não está segmentada nos tribunais superiores então a melhor saída seria operacionalizar por via medida judicial vamos buscar a tutela do judiciário buscando a tutela do judiciário para buscar uma economia futura com gente que é inclusive bastante possível porque naquilo que já temos de sedimentado e por exemplo como um afastamento pelos primeiros 15 dias como por exemplo um texto de férias já está sedimentado esses argumentos de não ser uma contraprestação não haver contraprestação de não ser retribuído pelo trabalho já aglutinando essa questão da contraprestação por se tratar de verba de caráter indenizatório de recomposição do empregado e por conta disso a gente conseguia escapar da contribuição como esses argumentos já foram testados em duas ou três verbas que conseguiram já se solidificar a gente acredita também que as outras que ainda estão por vir os adicionais de insalubridade adicionais noturnos hora extras outras verbas a gente imagina também que poderiam seguir trilhar esse mesmo caminho de economia mas ainda precisam de resolução definitiva nos tribunais superiores e até que isso se decida é importante que a empresa seja mais conservadora e mais cautelosa possível para que não haja nenhuma represália em alto de inflação ou que tenha algum problema com falta de recolhimento apesar de que uma questão que surge bastante com isso se isso impediria na emissão de cena da certidão negativa de débito isso é uma pergunta bastante importante muitas vezes a empresa quer fazer economia se eu fizer essa economia supondo que essa economia não consiga não consiga justificá-la documentalmente eu sofro uma fiscalização o fiscal não concorde e seja lavrado um alto de inflação a partir do momento que foi lavrado um alto de inflação o alto de inflação vai instaurar o contencioso administrativo instaurando o contencioso administrativo isso vai suspender a exigibilidade do crédito que é o nome técnico que se usa suspender a exigibilidade do crédito que crédito o crédito discutido em questão o fisco a China tem que pagar e a empresa a China tem que economizar então esse crédito que está sendo discutido vai ficar suspenso até uma decisão final e até essa decisão chegar a CND não pode ser obstável ou seja a empresa ela vai continuar tendo direito a sua CND operacionalizando essas economias sem problema nenhum isso é importante que se diga também desde que ela faça as obrigações a reedicação das obrigações acessórias que é bastante importante para que consiga dar 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 seguimento ao planejamento aí tá dentro desse primeiro desse primeiro trabalho que a gente chama de planejamento um exemplo de planejamento de contribuições providenciárias é importante que se diga também que a empresa ela terá que ter à disposição quando for fazer essa análise todos os os GPS as GFIP backups o arquivo o CFIP tudo isso vai ter à disposição do profissional que for analisar isso para que consiga analisar pormenorizadamente e perceber se aquilo é possível de se fazer na economia ou não geralmente para se ter uma ideia o que se tem de parâmetro que consegue a empresa recuperar nos últimos cinco anos algo em torno de uma a três folhas de salário dependendo do tamanho da empresa isso pode servir a ser uma economia bastante vultosa e com certeza vale a pena todo o esforço e todo o trabalho empenhado em realizar esse planejamento dentro desse trabalho das contribuições previdenciárias há um outro planejamento também que eu gostaria de ressaltar que é o planejamento do SAT que é o na verdade é o antigo SAT segura acidente do trabalho hoje ele chama GIL-RAT que é o grau de incidência de incapacidade laborativa e risco acidente do trabalho também conhecido como RAT que é muito grande esse signo cansa de falar até você acabar de falar já está cansado então muita gente ainda fala SAT que é o nome antigo que era dado ou então como é o nome operacional o nome que o profissional do RH geralmente se identifica mais que é o RAT que é o risco acidente do trabalho o SAT é uma contribuição social incidente sobre a folha de salário que deverá ser paga por todos os funcionários equiparados e sendo paga por todos os funcionários equiparados ela determina em sua legislação o grau de risco que deverá incidir para cada atividade econômica então o SAT ele veio numa evolução legislativa desde 1976 onde a gente tinha alíquotas baixas 0,4 por exemplo para o grau de risco leve 1,2 para o grau de risco médio e 2,5 para o grau de risco grave na verdade a partir de 1976 foi quando o SAT foi até um caso curioso que ele foi estatizado no primeiro momento o segurança do trabalho era uma atividade privada era uma atividade onde o particular criava o seguro do assinamento de trabalho entendeu e a partir do segurança do trabalho que era pago por uma empresa uma seguradora qualquer o governo viu aí uma boa oportunidade de arrecadação e estatizou digamos assim trouxe como uma forma de custeio da previdência social o seguro do trabalho em 1976 ele tinha essas alíquotas 0,4 1,2 e 2,5 dependendo do grau de risco da atividade econômica e com a evolução legislativa com a edição da 8212 que como eu falei era o corolário básico de legislação quando a gente fala de contribuição previdenciária e a 9732 de 1998 as alíquotas foram alteradas e hoje ela apresenta as alíquotas de 1% para o grau de risco leve 2% para o grau de risco médio e 3% para o grau de risco grave o que acontece na época que foi feita essa legislação na época que foi dado os moldes do seguro assinamento de trabalho como ele é hoje não havia tempo hábil para que o governo fizesse uma consultoria de atividade para aferir exatamente qual seria o grau de risco de cada atividade econômica no Brasil até porque se fizesse isso não haveria tempo hábil para cobrança de tributo então como tudo no Brasil foi dando um jeito foi assim vamos primeiro criar lei vamos primeiro arrumar um jeito de começar a cobrar e quem não estiver satisfeito que faça o seu o seu o seu petitório digamos assim ou busque o seu reenquadramento e até por conta disso como não haveria e como não há um tempo hábil uma consultoria pronta e hábil para se fazer esse enquadramento de cada atividade econômica foi previsto no meu ordenamento no decreto 3048 lá no seu artigo 202 alguns conceitos importantes o primeiro conceito importante que ele coloca lá é o conceito de atividade preponderante o que é atividade preponderante atividade preponderante para fins previdenciários é aquela que ocupa na empresa o maior número de segurados empregados o que esse conceito nos ajuda em relação a buscar um reenquadramento de seguros nem trabalho ou de riscos nem trabalho essa atividade preponderante para fins previdenciários ele não pode se confundir com atividade preponderante do objeto social aquele disposto no contrato social da empresa por que vamos supor a empresa tem uma fabricação de caminhonetes aquela atividade preponderante é para fins fiscais certo não para fins previdenciários para fins previdenciários vai importar aonde estão alocados a maioria dos funcionários ou colaboradores ou empregados daquela empresa em qual departamento eles estão alocados ou seja se nós tivermos em uma empresa por exemplo essa indústria de caminhonetes um alto grau de automação ou seja nós temos 100 funcionários desses 100 funcionários 10 trabalharam em uma linha de produção talvez sujeito a determinado grau de risco isso sem levar em consideração outros detalhes que a gente vai falar adiante e 90 funcionários estarem alocados em departamento cluencial departamento administrativo e por assim em diante ou seja em funções administrativas nós poderíamos enquadrar essa empresa num grau de risco menor do que aquele presumido pelo INSS por quê? porque a maioria dos funcionários para fins previdenciários a atividade preponderante é aquela que ocupa os maiores funcionários empregados então a gente vai falar olha a maioria dos funcionários aqui exercem funções administrativas diferentemente do presumido pelo INSS que quer cobrar de acordo com um grau de risco determinado na sua atividade digamos assim no objeto social no seu quinae fiscal tá um outro conceito bastante importante é justamente isso que eu comentei como não havia tempo hábil né para se contratar uma consultoria e aferir o exato grau de risco de cada atividade econômica o que foi feito olha vamos mais ou menos instituir o que a gente acha plausível em cada atividade econômica e instituindo o que é plausível em cada atividade econômica dentro da ótica do INSS vamos começar a cobrança daí surgiram várias incongruências hoje a gente tem por exemplo a fabricação de ônibus como o grau de um grau de risco por exemplo de 2% né uma fabricação de ônibus uma fabricação de charrete por exemplo grau de risco 3% né um grau de risco maior do que a fabricação de ônibus a gente costuma brincar o único risco da fabricação de charrete é você tomar um custo burro né porque é dessa maneira que acho que o governo deve analisar do ponto de vista assim a ótica de grau de risco porque a fabricação de charrete ela não pode oferecer um grau de risco maior do que uma fabricação de ônibus ou a fabricação de qualquer outro automóvel que se queira o que a gente tem por exemplo dentro desse conceito que é importante e é por isso que eu dei esse exemplo é que o contribuinte que não concordar com o grau de risco determinado ele vai poder fazer o auto enquadramento então é bacana também porque esse auto enquadramento ou seja a partir do momento que o contribuinte não achar que esse grau de risco adequado à empresa dele a lei mesmo determinou olha se você não concordar você faz o auto enquadramento então esse tipo de tem um caso interessante que é um planejamento tributário onde a própria lei abre a possibilidade o que muita gente costuma chamar de brecha a própria lei dá essa brecha tem essa possibilidade para que o contribuinte que não concorde busque o seu enquadramento no grau de risco que ele tem no devido como que ele vai fazer um enquadramento no grau de risco que ele tem no devido bom existem duas formas né no primeiro momento o INSS tentou desconstituir que as empresas contassem como colaboradores funcionários empregados para determinar atividade proponderante aqueles funcionários de atividade e-mail né então vamos estabelecer esse conceito atividade e-mail seriam os funcionários que estão abarcados estão alocados em uma atividade administrativa uma atividade digamos assim que opera que dá operatividade para que a empresa consiga realizar atividade fim que é atividade prevista no objeto social então como um exemplo que eu dei aqui da indústria automotiva que há um grande certo grau de automação os funcionários da atividade e-mail naquele exemplo 90% dos funcionários exerciam atividade administrativa e 10% estavam operando no chão de fábrica sendo assim o que o INSS pretendeu quando vendo que havia essa possibilidade dos contribuintes analisarem que a atividade preponderante para fins previdenciários é o departamento ou a atividade que ocupa o maior número de funcionários e muitas vezes o maior número de funcionários não estão alocados em uma atividade fim na atividade do CNAI digamos assim o CNAI que é o Código Nacional de Atividade Econômica para fins fiscais que é determinado pela Receita Federal ou seja que não estão determinados que não estão alocados na atividade fim da empresa ele buscou mais do que depressa a fazer a desconsideração então vamos fazer o seguinte vamos desconsiderar a atividade e-mail desconsiderando a atividade e-mail nós vamos poder fazer na verdade só considerando a atividade e fim aí sim você faz o seu enquadramento o INSS tem perdido esse escape de guerra os contribuintes têm ganho algumas decisões até do antigo Conselho Superior dos Recursos da Previdência atendendo o ganho de causa ao contribuinte que quando diz atividade preponderante para fins previdenciais ele quis dizer a empresa como um todo e não apenas aqueles alocados na atividade de fim sendo assim é lídimo é lícito ao contribuinte fazer o reenquadramento caso na sua empresa tenha 10 funcionários na atividade de fim e 90 fazendo uma atividade de meio isso é bastante importante porque esse conceito vai nos ajudar a analisar o caso a caso que seja possível de se realizar essa economia tributária fazendo essa análise a gente vai ter que embasar esse seria o enquadramento que a gente chama de enquadramento jurídico ok ou seja alocando os funcionários em departamento em função exatamente com essa questão da atividade de meio como eu comentei agora e o que a gente chama também de enquadramento técnico então seja nós vamos pegar será necessária a análise dos laudos técnicos os laudos de engenharia de segurança do trabalho que é o LTCAT o PPRA o PCMSO o LTCAT que é o laudo técnico das condições do meio de trabalho e o PPRA que é o programa de prevenção e riscos ambientais esses dois laudos eles visam atender legislações diversas o PPRA ele visa atender a legislação trabalhista e o LTCAT atender a legislação previdenciária até importante que se diga que esses laudos na maioria das vezes eles são feitos sem muito cuidado eles são feitos apenas para cumprir exigência uma exigência legal sem tomar o cuidado de refletir a realidade da empresa ou seja um engenheiro que muitas vezes analisa que pratica esses laudos que os realiza ele não toma cuidado de buscar analisar se naquela empresa tem um agente nocivo qualquer por exemplo um agente nocivo físico químico ou biológico dentro dos físicos por exemplo temperatura temperatura é um agente físico então se tem lá a temperatura uma essência de temperatura presente naquele ambiente de trabalho ele muitas vezes fala está presente o agente físico temperatura mas ele não fala se a empresa por exemplo tem um rodízio por exemplo se o cara trabalha se o funcionário trabalha numa caldeira e lá é bastante quente ele muitas vezes não coloca no laudo dele se o funcionário faz um rodízio na caldeira se há um EPC que é um equipamento de proteção coletiva respingando água para esfriar o ambiente se há exaustores ele acaba muitas vezes não relatando esse tipo de coisa não colocando se é um equipamento de proteção individual e quando há o equipamento de proteção individual é bastante importante que ele também coloque se esse equipamento de proteção individual neutraliza esse agente nocivo e neutralizando o agente nocivo seria absolutamente capaz assim por assim dizer de falar então esse agente nocivo está presente mas ele não está reagindo ele não está em não há força para a reação ou para criar qualquer tipo de dano para o funcionário não criando dano não haveria porque também a gente pagar uma contribuição ao SAT num patamar mais alto o importante que a gente tem que diferenciar o PPRA ele segue as normas do direito do trabalho que são as MES as normas regulamentadoras e o LTCAT ele segue as instituições normativas do INSS ele segue a NHO o nome de higiene e ocupação é importante a gente deve comentar o seguinte o PPRA como ele segue o direito do trabalho ele tem como escopo uma proteção ao possível dano um dano potencial ao trabalhador então se potencialmente aquela atividade da empresa oferece risco ao trabalhador o funcionário a empresa vai ter que pagar o funcionário um adicional de insalubridade um adicional de periculosidade o que quer que seja do ponto de vista do LTCAT como ele segue as normas previdenciárias então ele visa proteger o que? o dano efetivo então isso é o raciocínio ao contrário nós só vamos pagar a contribuição previdenciária se houver o dano efetivo ao funcionário se não houver o dano efetivo ao funcionário não há por ter contribuição porque lembra que a gente tem na previdência social o que a gente chama de equilíbrio sistêmico o número de contribuições tem que ser igual o número de benefícios conseguidos se não há benefícios conseguidos não há por ter contribuição não há por ter contribuição então se a gente faz um trabalho de reenquadramento não só dos funcionários de acordo com o seu grau de risco cargo, departamento, função mas também analisando promenorizadamente esses laudos técnicos nós vamos conseguir chegar a uma conclusão muito mais robusta aí a gente vai ter o que a gente já estudou em aulas passadas um argumento de prova vai ter um arcabouço de provas muito mais robusto para perante a fiscalização comprovar que aquela economia e aquele reenquadramento do grau de risco é absolutamente líquido e é absolutamente eficaz perante o fisco e aí nesse caso caso a fiscalização não entenda assim ela terá que fazer a desconstituição do planejamento ou seja ela terá que pegar todo o trabalho feito pela empresa ao contrário vai ter que dividir os funcionários em casa do departamento de função provar que eles não estão alocados na função a qual a empresa determinou que eles estejam na verdade declarou que eles estavam alocados e vai ter que pegar os laudos realizados pela empresa o LTCAT o PPREA principalmente e provar que aqueles laudos foram feitos sem a tecnicidade necessários e por conta disso eles devem ser considerados e se desconsiderados a empresa estaria se reenquadrando num grau de risco errado então isso é bastante importante importante que a gente deixe bem claro que o ônus da prova nesse caso com certeza tem que ser do fisco embora seja um tributo como eu já disse em almas passadas sujeito a homologação ou seja um alto lançamento e assim por dizer é um tributo onde eu já estou contribuinte fazendo a prova daquilo que a gente entende que seja correto o fisco não entendendo dessa forma vai ter que provar o contrário nesse caso a gente teria também uma conta para fazer o SAT ele incide sobre a folha de salário líquida e incidindo sobre a folha de salário líquida é um, dois ou três por cento sobre essa folha de salário o que a gente vai buscar fazer é a restituição desses valores nos últimos cinco anos sendo assim os valores também são bastante consideráveis que a empresa pode buscar de economia bom não sei se ficou claro para todo mundo se vocês tem alguma dúvida a colocar Wellington, Patrícia Fagner eu tenho professor é possível a restituição de valores pagos a maior e se possível essa restituição ela é feita de qual forma em dinheiro é, boa isso é uma ótima pergunta Wellington isso é uma pergunta que é bastante recorrente na maioria das vezes no mais das vezes as empresas se procuram e falam eu vou receber dinheiro mas nesse caso o que vai acontecer e até o mais recomendado quando a gente vai fazer um processo de restituição ou ingressar com uma medida judicial ou operacionalizar essa redução via administrativa o que acontece é o seguinte a gente vai ter que retificar as obrigações acessórias as GFIP do período passado em relação ao crédito e retificando essas GFIP isso vai gerar um crédito no sistema CFIP que é o sistema que organiza as contribuições previdenciárias e gerando esse crédito no sistema CFIP você vai poder compensar com suas contribuições vincendas certo então você vai vamos supor nós estamos aqui em 2012 você retificou janeiro de 2007 isso vai gerar um crédito retificou como? aquela verba por exemplo em terço de férias ou aquele SAT que eu paguei naquela época não é devido estou retificando o valor porque eu paguei a maior pagando a maior isso vai gerar um crédito no seu sistema CFIP e você vai poder compensar com suas contribuições vincendas então o crédito no primeiro momento não vai vir em dinheiro a gente vai fazer um pedido de restituição para receber esse crédito em dinheiro sim vamos recebê-lo digamos assim em crédito previdenciário mais alguém tem alguma pergunta? ontem eu falava sobre reenquadramento e quando não for possível reenquadramento para a empresa como um todo temos uma outra solução? temos essa é uma ótima pergunta também porque na prática isso acontece bastante muitas vezes não é possível se fazer o reenquadramento da empresa como um todo vamos supor a gente consegue é constatado que a empresa ela tem realmente um número de funcionários expostos ao grau de risco ao agente nocivo físico, químico ou biológico maior do que aqueles que não estão expostos por conta disso a gente não consegue fazer o reenquadramento não conseguindo fazer o reenquadramento do grau de risco o que hoje já é permitido pelo STJ se a empresa tiver várias localidades tiver várias digamos assim filiais filiais de que modo filiais com o CNPJ próprio e atividade econômica constituída a gente pode fazer o enquadramento realizar esse enquadramento de acordo com o CNPJ ou seja por CNPJ por estabelecimento comercial é isso que diz a súmula 351 do STJ de maneira bastante clara falando que a empresa que tiver um CNPJ ela pode fazer o seu reenquadramento de acordo com o grau de risco estabelecido naquela filial naquela atividade econômica que ela possua então é possível fazer de repente só para o setor administrativo ou só para a matriz e não para as filiais aí tem que estudar o caso a caso e ver o que seria melhor mais alguma coisa pergunta professor como se operacionaliza a economia percebida nesse planejamento bom nesse como a melhor forma de a gente perceber essa economia como até coloquei aqui na resposta para o Wellington seria ao invés de fazer um processo de restituição que é o que muitas empresas muitas vezes pedem para os advogados fazer um processo de restituição ou fazer uma ação judicial dependendo de qual for a verba foi o que eu disse a gente tem que qualificar e quantificar mas vamos supor que se a lei permitir que não se pague aquela contribuição previdencial se for uma literalidade da lei não há por que fazer um processo de restituição ou um processo judicial se a própria lei nos faculta aquela economia se a lei nos facultar aquela economia bom assim sendo a gente vamos operacionalizar vamos perceber esse digamos assim esse benefício de que forma fazendo essas retificações né fazendo a retificação das obrigações acessórias nós vamos conseguir apurar um montante de crédito total que isso pode ser pago das contribuições em cenas inclusive também o que acontece quando a empresa tem dívida com o INSS ela também pode questionar toda a dívida dela com o INSS reduzindo o que ela deve para o INSS com esse crédito apurado ou seja ela fez um ajuste na base de cálculo daquilo que ela achava que fosse devido começa a discutir que aquele crédito que está sendo cobrado pelo INSS em relação à empresa não é um crédito que estaria correto você questiona a base de cálculo revisa essa base de cálculo e também pode perceber o benefício desse planejamento diminuindo o passivo tributário que você tem perante a previdência social desse ponto de vista também é bastante interessante porque nem sempre a empresa está sadia e tem contribuições em cenas muitas vezes ela tem débito com o INSS tendo débito com o INSS operacionaliza essa economia também revisando essa base de cálculo diminuindo o débito que ela possui isso é bastante importante bom nós vamos chegando chegando aqui ao final dessa aula acho que é importante pontuar tudo aquilo que nós vimos até agora e fazer um breve um breve resumo e assim vamos terminando mais essa aula sobre a contribuição previdenciária e sobre o planejamento nas contribuições previdenciárias e nessa aula de hoje a gente viu aqui vamos lá a construção da base de cálculo das contribuições previdenciárias situadas lá no artigo 9.5 da Constituição Federal e na lei 8.2.12 de 91 especificamente no seu artigo 22 falando das incidências do INSS relativamente a essas contribuições falamos um pouco também do reenquadramento do GIL-RAT ou RAT ou SAT ainda também baseado nesse corolário legislativo que é a Constituição Federal e a lei 8.2.12 de 91 e o Decreto 3048 falamos também um pouco desse reenquadramento por estabelecimento que é o da Súmula 351 do Superior Tribunal de Justiça que fala do enquadramento por estabelecimento desde que esse estabelecimento esteja inscrito em um CNPJ e falamos também da importância dos lausos de segurança do trabalho para ajudar no enquadramento técnico que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho o LTCAT que segue as normas previdenciárias portanto protege o dano efetivo e o programa de prevenção de riscos ambientais o PPRA que segue as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho as normas trabalhistas portanto visa proteger um dano potencial ao trabalhador com isso a gente vai chegando ao fim da nossa aula agradeço a participação de todos quem quiser tirar dúvidas por e-mail nosso e-mail é saberdireito arroba stf.jus.br quem quiser rever a aula acesse o site do Youtube barra saberdireito aula convidamos também a todos para assistir outros programas da família saberdireito youtube.com barra saberdireito responde youtube.com barra saberdireito debate e convidamos a todos para participar da próxima aula onde vamos tratar também de outro assunto também bastante pragmático como se operacionaliza planejamentos e dando exemplos de planejamentos tributários para que busquemos aí uma economia daí de outro ponto de vista já um imposto de renda ou tributos federais em geral a gente vai discutir isso na próxima aula muito obrigado pela atenção até breve Tchau